Mas tu, tu, na escola, tu lidava bem com isso? Como era? Porque tu é malandro também, pra caralho. Então, eu descobri, eu descobri que se eu me zoasse, eu descobri cedo que se eu me zoasse, antes, eu ia ser, se eu me zoasse antes, eu ia conseguir não ser bulinado, né? Literalmente, tomar o famoso buli, que na nossa época não era buli, era o zuei, né? Isso aí. Isso aí. Então, eu, na verdade, quem criou o estereótipo, o apelido 3D, eu que me dei, antes que alguém me desse um apelido escroto. E sou moleque? É, moleque. E 3D é maneiro? É, porra, caralho, é irado. E a estigma, eu criei uma estigma no colégio de que eu era realmente um alienígena. Então, eu assustava os caras. Eu assustava a galera mais velha que vinha me zoar. Então, eu criei esse estigma, que eu sou um alienígena, sou de outro planeta, então você, cuidado comigo. Ela foi nerd desde cristo. Alienígena, as crianças da época dele falaram, o que é alienígena? Achavam que era miliciano. Era aquela moça do saco. É, o cara, o velho do saco. Velho do saco. Meu pai foi velho do saco 2 anos. Profissão, porra, é uma profissão, meu irmão. Inclusive, por que que as coisas...